Olá, bem-vindos a Um Como. Hoje vou-vos ensinar a fazer pulseiras com elásticos Rainbow Loom, utilizando apenas estes três dedos. Vamos começar? Para fazer a nossa pulseira com elásticos Rainbow Loom, podemos utilizar elásticos de duas cores, à sua escolha, ou então de uma só. Eu vou fazer com estes dois elásticos de duas cores diferentes, o preto e o vermelho. E também vai precisar de um fecho que vem juntamente com os elásticos. Estes assim. Vamos começar então. Para começar, peguem um elástico e coloquem-o nestes três dedos. Assim. Agora vamos dar uma volta em cada um dos dedos, de maneira a que fique uma cruz. Pegamos. Pegamos uma volta, outra e outra. Temos que ficar com um triângulo no meio. Assim. Agora pegamos noutro elástico, neste caso vou pegar de outra cor, para ficar com cores intercaladas, e vou colocar de maneira normal nos três dedos. Assim. Agora vou passar o elástico que está por baixo do vermelho para cima, de maneira a que fique aqui no meio. Agarrar assim e passar assim. Agarrar aqui, passar para o meio e igual aqui. Assim. Agora agarro no preto, coloco por cima, normal e puxo o elástico de baixo para o meio. Assim. Agarro no outro, coloco nos três dedos, normal e puxo o de baixo para cima. Assim. À medida que for fazendo, vá puxando esta parte aqui de baixo, para começarmos a fazer a nossa pulseira. Vá intercalando as cores e faça sempre da mesma maneira, colocando-o em cima e puxando-o de baixo para cima. Vá intercalando as cores. Quando chegar ao final da sua pulseira, coloque o elástico que deseja ficar na extremidade. Como neste caso aqui temos o elástico preto, vamos colocar outro preto para ficar igual. Vamos colocar, passar novamente o de baixo para cima, puxamos e ficamos com ela assim. Agora vamos passar cada uma destas extremidades para cima do outro dedo. Agarramos nesta e passamos para este dedo. Agarramos nestas duas partes e passamos para este dedo. Ficando assim. Agora pegamos no feixo. E colocamos no interior. Assim. De um lado. E agora na outra extremidade. E pronto, já tem a sua pulseira com o elástico rainbow lume feita. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncom.com.br E agora na outra extremidade. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncom.br E agora na outra extremidade. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncom.br E agora na outra extremidade. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncom.br E agora na outra extremidade. Se gostou deste vídeo, subscreva o nosso canal e visite-nos em www.uncom.br